Apesar de estarmos bem longe do lançamento do Galaxy S25 Ultra, já temos aqui alguns rumores de que a Samsung vai alterar a resolução de todas as lentes. Tá curioso pra saber pra quanto é que essas lentes vão ter a alteração na resolução? É o que eu vou te falar no vídeo de hoje. Eu me chamo Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal. O Galaxy S25 Ultra, Samsung, pode atualizar a resolução de todas as câmeras do aparelho. Novamente, nós não temos aqui qualquer leaker, né? Na verdade, esse daqui eu já trouxe alguns vazamentos, alguns rumores de aparelhos. É o Ice Universe e ele costuma ser bem assertivo. Samsung pode atualizar todas as câmeras traseiras do Galaxy S25 Ultra pra deixar o aparelho ainda mais atrativo para o consumidor. A informação foi compartilhada pelo cidadão aí que eu falei pra vocês. Segundo ele, diferente do publicado anteriormente, o S25 Ultra deve seguir tendo 4 câmeras traseiras, sendo que a lente principal será de 200 megapixels ainda, né? A principal diferença é que a Samsung deve usar um novo sensor de 1 polegada, já as demais lentes devem ter as seguintes resoluções, sendo que a última também terá sensor substituído. Então nós vamos ter ainda a manutenção das 3 lentes, né? Fora a principal, que é essa Ultra Wide de 50, Telefoto e a outra Telefoto de 5X. E aqui é o seguinte, ó, essa de 50 megapixels, né, que é de 5X de zoom, ela já tem no S24 outra. Mas essa Telefoto aí de 50 megapixels, a de 3X de zoom, essa daí já não tem, isso daí é muito legal. E a Ultra Wide de 50 também não tem, cara, é novidade. Mas por que que eu tô falando que é legal isso aqui pra vocês? É porque quando você vai fazer o zoom, o zoom intermediário, sem ser o 3 e o 5X, você tem maior qualidade, justamente por conta da resolução ser maior. Então você consegue quebrar mais pixels durante esse processo. Eu tô falando dessa forma, que é pra as pessoas entenderem bem. Então, pra você fazer aquele zoom, sem ser no 3 e no 5X, ou até no 10X que é cropado ou no 2X, se torna melhor esse processo justamente por conta disso, cara. Imagina isso daí dentro do app do Instagram. Olha, do S23 pro S24 já tem diferença na qualidade gravando direto do app do Insta. É o que eu costumo falar. Tem Android, grava com a nativa e sobe. A qualidade é excelente, mas a Samsung tá tentando pelo menos igualar o que a Apple já entrega. Então, dessa forma, acredito que chegue mais perto. O S24 Ultra gravando direto do app do Insta, tá melhor do que as versões passadas. Só ainda não bate o iPhone. Direto do app do Insta. Se gravar com a nativa aí é outra história. E aí o que eu acabei de falar pra vocês tem aqui na matéria. A título de comparação, o atual 24 Ultra tem a câmera principal de 200, ultra wide de 12, telephoto de 10 e telephoto 2, que é essa de 5X e de 50 megapixels. Outro detalhe comentado pelo vazador inclui a presença de gravação de vídeo na resolução de até 8K em todos os sensores traseiros do Galaxy S25 Ultra. Ou seja, isso aqui é uma novidade, cara. Isso daqui a gente não tem no mercado. Temos já aparelhos que gravam em 8K. O meu aparelho principal é o Galaxy S23 Plus. Ele grava em 8K, só que é só na câmera principal. Agora, assim, a questão do 8K evoluiu demais. Porque hoje eu consigo gravar em 8K, 30 fps, não é mais 24, com estabilização digital ativada. Assim, eu fiquei perplexo no dia que eu gravei com essa resolução, cara. Realmente dá pra você ver os mínimos detalhes. E também se na edição você cropa, você não perde muita definição. O ruim é porque o arquivo, ele é difícil de você lidar. Não é um arquivo muito maleável. Primeiro que é um arquivo muito grande, então você vai precisar de uma baita de uma máquina pra fazer edição. E até pra você ver na tela de um smartphone, cara, não tem muito, assim, benefício. A não ser que você vai editar e vai aplicar aquele crop realmente pesado. As TVs 8K ainda não são populares aqui no Brasil. Isso, quando somado ao titânio mais existente e as outras atualizações, deve tornar o 25 Ultra um smartphone altamente atraente para o público. Em termos de especificações, é preciso lembrar que ele deve ter chipset Qualcomm Snapdragon 8G4, Aumento de RAM e também novos recursos de inteligência artificial com a One UI 7.0. Deixa eu ver aqui, é o final realmente da matéria. E aí sobre essa parte aqui, eu vou falar pra vocês. Teve um outro vídeo aí que eu trouxe de rumor, que dizia que toda a linha S25, inclusive o Ultra, traria o Exynos. E aí, já tem esse outro rumor que não. Cara, pelo que eu tô vendo a Samsung fazer, vai ser inevitável. Uma hora ela vai colocar a Exynos em toda a linha. Não sei se vai ser a linha S25, talvez realmente ainda venha com o Snapdragon 8G4, mas isso vai acontecer. Com relação ao aumento de RAM, cara, tem 12. Com certeza vai passar pra 16. Agora, eu acho que você vai lembrar disso. Aparelhos mais antigos da Samsung tinham 16 GB de RAM. Aí, de repente, a Samsung tirou 4 GB de RAM e começou a colocar 12. É aquele negócio, né? Bota casaco, tira casaco. Sinceramente, eu estou gostando dessa questão da Samsung estar correndo atrás de igualar a Apple em termos de Instagram, falando dentro do app do Insta. Porque dessa forma, realmente, você tem ali uma resolução de câmera que consegue te entregar uma gravação mais maleável em termos de zoom. Mas o que você acha disso? Comenta aqui. Você acha que vai chegar um dia que a Samsung vai bater de frente com o iPhone direto do app do Insta ou até ficar melhor? Gostou desse conteúdo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Bora bater essa meta aí de 50 mil inscritos ainda em 2024. Aproveita e me segue no Insta, arroba o Vilatec. Por lá você tem novidades do canal Primeira Mão. E por lá é a extensão do meu trabalho. Tem algumas novidades que vai chegar aí pro canal Vilatec. Eu vou te contar primeiramente por lá. Pra economizar essas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. Muito obrigado pela sua audiência, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!